Essa é pra você Pra continuar Só vou relatar Pra você Sem ter que explicar Vou entender Só deixar rolar Vai saber Muita coisa dá Pra acontecer Coração Ela quer parar Pra falar da gente Eu deixo rolar Vou seguindo em frente Ela pede um chá Eu já peço um quente Ela quer mandar Eu sou livremente Eu quero ajudar Ela é independente Pra me agradar Me traz um presente Ela fala inglês Tudo bem fluente Eu só falo gira É nóis é quente Ela é um abraço Permanente Eu sou um palhaço Sorridente Eu peço espaço Ela é maior carente Cuidar de mim Se eu ficar doente Ela é igual Eu sou diferente Ela é principal Não sai da minha mente Ela é pontual Eu sou raramente Ela é natural Eu sou transparente Eu sou marginal Ela é bem decente Bem na moral Vira o residente Vira o residente Vira o residente Vira o residente Não sai da minha mente 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 E do coração Essa eu vou cantar Pra você ficar Mas não sei se dá Pra continuar Só vou relatar Pra você Sem ter que explicar Ou entender Só deixar rolar Vai saber Muita coisa dá Pra acontecer Coração Eu e ela E meu E ela Eu e ela